Olá! Você sabe por que o ano de 1941 é considerado um dos mais importantes da história do cinema? Porque foi em 1941 que estrearam obras-primas como Cidadão Kane, de Orson Welles, que é considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos, e Relíquia Macabra, de John Huston, um marco do cinema no ar. Ambos concorreram ao Oscar, mas a estatueta acabou indo mesmo para Como Era Verde, O Meu Vale, de John Ford. Foi um resultado injusto? Talvez. Mas mesmo não sendo uma obra-prima como Cidadão Kane ou Relíquia Macabra, o filme de John Ford tem muitas qualidades, que acabaram justificando a vitória nas categorias de Melhor Filme, Diretor, Ator Coadjuvante, Fotografia e Direção de Arte. O curioso é que John Ford imortalizou seu nome na história do cinema como um grande diretor de faroestes, mas foi por seus dramas de cunho social que ele ganhou a estatueta. O primeiro foi com o genial O Delator, em 1936, um filme ambientado na Irlanda. Depois ele ganhou com Vinhas da Ira, em 1940, sobre o desemprego americano no período da depressão. No ano seguinte ele acabou se tornando o primeiro diretor a ganhar dois Oscars seguidos. E Como Era Verde, O Meu Vale, tem um parentesco muito grande com Vinhas da Ira. Mais uma vez nós temos a saga de uma família humilde que passa por dificuldades financeiras. O cenário é o país de Gales da virada do século, quando a crise econômica afetou a vida dos trabalhadores das minas de carvão. Mais uma vez também o Tom é de crítica ao capitalismo, com direito à presença de um pastor progressista que conclama os trabalhadores a se unirem e a lutarem por seus direitos. Mas por que um filme com esse nome foi rodado em preto e branco? É que por conta da Segunda Guerra Mundial, seria impossível filmar no país de Gales, que foi recriado em estúdio no sul da Califórnia. E como a cor das flores americanas não era compatível com as galesas, Como Era Verde, O Meu Vale acabou virando, portanto, um filme em preto e branco. O que de certa forma foi até bom, porque serviu para dar mais densidade ao drama e permitiu algumas das imagens plasticamente mais belas rodadas por John Ford em toda a sua carreira. É isso aí, você dá uma conferida agora. Bom filme!